Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu transformei uma camisa jeans Aliás, eu peguei três peças e transformei em uma O vídeo ficou bem interessante, bem legal mesmo Eu espero que inspirem vocês Vamos lá? Bom, gente, vamos começando mostrando pra vocês o antes, né? Essa camisa aí, gente, eu achei um saco aqui de casa mesmo Umas coisas que estavam perdidas na confecção da minha mãe Nunca tinha visto essa camisa, ela tava toda amassada Tipo, tá sem barra, tá bem precário mesmo a situação dela Na parte da criação, diferente dos outros vídeos, eu não vou desenhar Por quê? Porque eu tive uma outra ideia que eu achei melhor, tipo, já mostrar pra vocês de uma maneira muito mais bruta, entre aspas Que é assim Eu tinha visto no Pinterest algumas imagens desse tipo aí que eu tô mostrando pra vocês Que é duas peças em uma Tipo, você cortava o meio e juntava essas peças Eu vi muitas e muitas camisetas desse tipo E vi algumas camisas mesmo Aí eu tive a ideia de unir essas duas camisas que estavam paradas aqui em casa Pra fazer a customização pra vocês Caso vocês façam algum tipo de customização nesse sentido Dividido as peças Vocês me mandam no Instagram Porque eu quero muito ver, tá bom? Inclusive, me sigam no Instagram também E se vocês estiverem assistindo esse vídeo Grava a tela, me menciona lá no Instagram Que eu sempre reposto vocês no meu Instagram, tá bom? Nos meus stories Aí tem as três peças, né? Eu mostrei pra vocês a regata Agora eu tô mostrando o jeans Que é a peça principal E também mostrei a xadrez vermelha Que também eu não estava usando A primeira coisa que eu fiz Foi ver certinho Se as duas peças tinham um tamanho similar Pra eu fazer essa união Não adianta eu pegar uma peça P e uma extra G Pra tentar unir Porque não vai ficar legal Essas duas peças tinham praticamente o mesmo tamanho A jeans era um pouquinho mais larga Mas isso eu não importo tanto Cortei a parte do jeans no meio Confesso pra vocês que eu fiquei com um pouco de medo Porque esse vídeo Tá sendo bem aquele estilo de vídeo raiz De customização, né? Eu tô fazendo meio que sem medir, sem nada Eu sempre faço assim, na verdade Aí eu tô cortando a parte Da camisa xadrez vermelha Essa xadrez... Nossa, calma Essa camisa xadrez Eu não uso há muito tempo Muito, muito tempo mesmo E ela também tava rasgada na manga e tal Tava com um rasguinho ali Depois eu dei um truque Mas aí eu comecei a perceber Que dava assim pra unir as duas Porque inclusive até os botões Ficaram no mesmo direcionamento Ai, como eu tô falando bem Então deu super certinho assim Tanto a gola Quanto a parte da frente com os botões Nessa parte aí Eu resolvi remover a parte do punho Aí o que eu fiz? Eu inverti Aonde tava xadrez Eu coloquei jeans E aonde tava jeans Eu coloquei o xadrez Aí eu comecei a cortar umas faixas Com o restante das peças Com o restante do tecido que tava sobrando Aí eu cortei O xadrez E também cortei o jeans E numa largura Assim, numa espessura Que daria pra eu trabalhar Depois com as argolas de metal Que é praticamente Uma marca registrada De todas as peças Que eu tô fazendo pra vocês Muitas vezes tem corrente Argola e estrela Vocês já perceberam isso, né? Enfim Aí eu fui cortando Cortei também no jeans Mesmo tamanho E depois eu fiz uma coisa Que eu nunca fiz aqui no canal Que é pregar em tartela É em tartela que fala Meu Deus Eu acho que é isso Que é esse tecido assim Que você coloca com ferro E deixa ele um pouco mais rígido Deixa ele um pouco mais É... Ele fica mais durinho, sabe? Aí depois pra costurar É muito gostoso Porque fica Num... Não fica tão molinho assim Né? Fica tipo uma coisa mais prensada Aí depois que eu preguei ele com ferro Eu cortei todas as faixinhas E fui cortando, cortando O que vocês estão vendo aí Ai meu Deus do céu Gente, me sigam lá no Instagram Porque em breve Eu vou lançar uma coisa lá Que vocês vão ficar no chão Se você tá gostando desse vídeo Por favor Já deixa o seu like Tem muita gente que sai do vídeo Não deixa o like Porque ajuda demais na divulgação Comenta aqui embaixo Se você gostou ou não Eu gosto sempre de saber O que vocês estão achando da peça É... No seu resultado final e tudo mais E também comenta aqui embaixo Qual é o outro tipo de peça Que vocês gostariam de ver Eu transformando aqui no canal Bom, gente Vamos então pra parte da... Do desenvolvimento, né? Porque a gente já separou tudo Tá tudo certinho Cortei o que tinha pra cortar Meu Deus, calma Cortei o que tinha pra cortar E agora é hora de costurar Eu costurei primeiramente Meu Deus, calma Eu costurei primeiramente As duas peças, né? Que é o foco aí Porque se não der pra unir as duas Não tem como eu fazer mais nada É... Foi bem tranquilo Até a parte de baixo Assim Que eu achei que ia ficar um pouco maior Deu super certo Aí depois eu comecei a fazer A barrinha Dessas partes da... Dos detalhes da frente Que eu cortei lá atrás, sabe? Aí eu deixei dobradinho Certinho Costurei Ficou bem bonitinho Bem na espessura da argola Porque a argola também é um... Era um detalhe que eu queria pôr Porque assim Jeans, xadrez Tem todo um... Tem todo um pega-grunge Nessa camisa, né? Aí eu vi certinho E deu super certo Confesso pra vocês Que eu fiquei com um pouco de medo De... De ficar estranho Assim e tal, né? Porque Se trabalhar Jeans, xadrez Onde os dois lados são diferentes Podia ficar um pouco com a fome Ai, gente Mas sinceramente Eu nem ligo Se alguém achar cafona também Eu não tô ligando Porque tipo assim Ai, o gosto é uma coisa tão particular Eu adorei Eu tava fazendo de acordo Com o que eu tava achando No momento, assim Foi bem livre Essa customização Eu falo pra vocês Que foi uma coisa bem livre Assim Fui fazendo, sabe? Tipo, ai Coronavírus aí Enchendo o saco Eu falei Sai daqui Que eu vou customizar Aí Eu preguei aí Com alfinete O ombro e tal Pra depois eu tá costurando Pra não ficar as coisas tudo torto, né? Porque eu sei que eu sou meio louco Mas vamos ter pelo menos Um pouquinho de consciência E fazer as coisas certinhas A parte da costura A gente já comentei em outros vídeos Que é a parte que eu mais Fico meio assim Porque eu não sou tão bem de costura Eu sei costurar e tal Mas eu não me empreendo Muitos detalhes Assim como eu deveria Mas futuramente Eu já estou aperfeiçoando muito disso Tô tomando mais cuidado Com a costura Então Fé no pai Que o inimigo cai Aí eu costurei Aí eu costurei a parte dos punhos Como eu comentei com vocês Eu inverti Jeans com xadrez Aí a parte da regatinha Que eu tinha essa regatinha Nossa, secos Faz sempre que eu não uso regata Na verdade, né? Porque Eu não me sinto muito bem Com o meu corpo Assim Quando eu estou sem malhar Porque eu fico com o braço Muito magrinho Aí eu não gosto de usar regata Porque eu sei que é uma coisa Que eu tenho que trabalhar em mim Mas Vamos lá Aí eu cortei todo Fiz esse contorno Aí de acordo com a estampa Pra pregar na parte das costas Porque eu não queria que a parte das costas Ficasse tipo neutra Eu queria que ficasse uma coisa bem Tchua, caray Aí costurei bonitinho Ficou maravilhoso E eu também coloquei Como detalhe Umas tiras em xadrez Que tinha sobrado Aí eu costurei E fiz essa parte Porque eu achei que ficou legal Porque integrou Integrou É assim que fala Integrou A Toda a peça Toda a estética visual Da parte das costas Ficou bem unida Assim, sabe? Ficou um visual bacana Aí na parte da frente Eu vou ressaltar com vocês Que o bolso não ficou na mesma altura Mas é uma customização Eu sempre ressalto isso pra vocês, gente Que as peças de customização O intuito não é Ficar parecendo uma peça Que você comprou na Zara Por exemplo É uma coisa tipo Você tá brincando Você tá tipo Deixando que essas peças Vão pro lixo E transformando ela Em uma coisa muito bacana Eu gostei bastante do resultado Foi o tipo de peça Que eu usaria super Super, super, super E vamos para o resultado final Estou esperando vocês Comentarem aí embaixo Tá bom? Vamos lá Tchau 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 Tchau